Olá, sou eu, o NERB, e como vocês já devem saber, ou não, eu ganhei as eleições WTF. Agora sou o presidente desta porcaria toda e vou aproveitar já para lançar logo a minha primeira medida, que é um bocado parecida a uma medida que fez o presidente da Venezuela também este ano. Chegou-se lá e disse que este ano o Natal da Venezuela começa mais cedo. Achei-me muito bom e portanto vou fazer igual. Para quem quiser ser WTF, o Natal começa mais cedo. Natal, se achou? Aí está ele, Natal. Pumba. Hã? Maravilha, isto desde que sou presidente é uma coisa brutal. O que tenho de fazer para ganhar a vossa prenda é clicar neste link e aderir à WTF através dele. E para além de terem logo um mês de WTF à balda, ainda têm uma suéte WTF igual a esta. Hã? Quem é que é o vosso amiguinho? Quem é? E não é só. Nos próximos dias vão estar sempre a sair vídeos WTF, mas que só vão estar disponíveis na internet durante um determinado espaço de tempo. Se tiveres a sorte de os encontrar online, ganhas prémios brutais. Se não tiveres a sorte de os encontrar online, temos pena, mas isto é à balda, mas também não é à baldinha. Aproveita e subscreve o canal da WTF para teres uma vantagem sobre os outros. Este vídeo e desta medida vão-se autodestruir de 24 às 23 horas a 59 minutos e não são acumuláveis com outras ofertas. Natal, Natal, se faz favor. Puma! Oi! 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 Obrigado.